Lá, 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 lá. Toma-me em teus braços sem temor Em nossa última tarde Nossa casa já sabe que tu Mais tarde partirás Dá-me teu amor mais um instante Quero me enganar que sou tua amante E depois deixa-me No meio do silêncio meditar Encosta-me em teu corpo uma vez mais Porque talvez mais tarde Só haja solidão entre nós dois E tempo pra chorar Quero permanecer na ignorância Que nos separa apenas a distância Recordar para viver Do nosso amor lembrar até morrer Quando um amor se vai Que sofrimento A noite chega e a cama está vazia Entre a recordação e esquecimento Parece eterno espaço de um dia Lá, 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 Não tenho vergonha de pedir um pouco de amor Tão somente sou um ser humano Que encontro amor e desengano Partirás, sofrerei Pra sempre meu amor eu te amarei Quando o amor se vai de sofrimento A noite chega e a cama está vazia Entre a recortação e esquecimento Parece eterno o espaço de um dia Quando o amor se vai de sofrimento A noite chega e a cama está vazia Entre a recortação e esquecimento Parece eterno o espaço de um dia La, 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 la... La, 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 la... Se a noite daquela noite voltasse E eu me sentisse em teus braços outra vez Eu não sei quantas coisas te daria Porque eu não fui tudo quanto posso ser Se a noite daquela noite voltasse Eu te mostraria o quanto sou mulher Para amar-te sem medo, entregar-me E beber teu amor como vinho Suspirar e chorar de prazer Quero, quero, quero ser Uma mulher entre teus braços Quero, quero, quero ser Tanta coisa para o teu bem Se a noite daquela noite voltasse E tu me aceitasse Quanto amor eu te daria Eu confesso que tive vergonha Pra mostrar-me assim Nem temores Eu queria essa noite outra vez Se a noite daquela noite voltasse Eu te mostraria o quanto sou mulher Para amar-te sem medo, entregar-me E beber teu amor como vinho E beber teu amor como vinho Suspirar e chorar de prazer Quero, quero, quero ser Uma mulher entre teus braços Quero, quero, quero ser Tanta coisa para o teu bem Se a noite daquela noite voltasse E tu me aceitasse Quanto amor eu te daria Eu confesso que tive vergonha Pra mostrar-me assim sem temores Eu queria essa noite outra vez Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Tomo um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito e me levanto Deito e me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas É a testemunha É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam Meu sono no triste abandono Do amor primeiro Eu choro triste amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Estou de novo só Como antigamente Os meus dias são Tristes vazios Sonho com alguém Que está distante Porque, meu Deus Sou assim Meu amor tem sido Um sofrimento Eu plantei em mim O meu tormento Hoje eu recordo Com lágrimas nos olhos Os momentos Os momentos Os momentos Que eu fui feliz Não me importo Vou vivendo Na esperança Te encontrar Neste mundo Alguém sofrerá Neste mundo Como eu querendo amar Já cansei Já cansei De andar Sozinha Quero alguém Pra ser Meu pai Uma vida Uma vida De carinho E nunca Mais Chorar Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida Eu recordo Com lágrimas Eu recordo Com lágrimas Os olhos Os momentos Que eu fui feliz Não me importo Vou vivendo Na esperança Te encontrar Neste mundo Alguém sofrerá Neste mundo No tema Quando alguém me fala de você Eu sinto o corpo inteiro tremer Você pode ser o que for Mas eu te amo ainda Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Oh meu Deus, eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, fico estarecida Como te amo tanto assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar o seu calor Que o passado é testemunha deste possessivo amor Minha cabeça perdida no ar Leva meu corpo em qualquer lugar Tentando encontrar solução Do meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir falar Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Oh meu Deus, eu queria Como eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, fico estarecida Como te amo tanto assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus e vai Não teme, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temes, segue adiante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor pra sempre te dirigirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temes, segue adiante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus 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 Segura naeton ERS Se amanhece e vês que estou dormindo Cala-te, cala-te, cala-te Deixa-me sonhar com teus carinhos E cala-te, cala-te, cala-te Se amanhece e vês que estou desnuda Cubra-me, cubra-me, cubra-me Feche a janela e apague o abajur E cubra-me, cubra-me, cubra-me Se amanhece e vês que estou desperta Dá-me teu calor, vem e me aquece Ama-me outra vez, ama-me outra vez Com a mesma força da primeira vez Se amanhece e vês que estou desperta Dá-me teu calor, vem e me aquece Ama-me outra vez, ama-me outra vez Com a mesma força da primeira vez Se amanhece e vês que estou chorando Beija-me, 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 beija-me Se amanhece e vês que fui embora Esqueça-me, esqueça-me, esqueça-me É sinal que não me convenceste E esqueça-me, esqueça-me, esqueça-me Se amanhece e vês que estou desperta Dá-me teu calor, vem e me aquece Ama-me outra vez, ama-me outra vez Com a mesma força da primeira vez Se amanhece e vês que estou desperta Dá-me teu calor, vem e me aquece Ama-me outra vez, ama-me outra vez Com a mesma força da primeira vez Com a mesma força da primeira vez Meu bem, não sei por que razão Meu bem, não sei por que razão Eu vou sofrer a tua ausência Sem ti não sei se vou viver Adeus amor, adeus meu grande amor Seja feliz se outro alguém te dá prazer Eu ficarei sozinha Adeus amor, adeus Adeus amor, adeus Meu grande amor Seja feliz se outro alguém te dá prazer Eu ficarei sozinha Eu ficarei sozinha Adeus amor, adeus 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 amor, adeus 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 meu grande amor Meu grande amor Seja feliz se outro alguém te dá prazer Eu ficarei sozinha Eu ficarei sozinha Adeus amor, adeus Adeus amor, adeus Adeus amor, adeus Adeus amor, adeus Tu, por mim sofrerás Sei que não me queres Como eu quero a ti Por que me desprezas Sem razão alguma Teu descaso me maltrata Mata-me aos pouquinhos E tudo que eu quero É dar-te meu carinho Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Chorarás, chorarás, chorarás Por teu mau comportamento Irás te arrepender E um dia terás que pagar Por todo meu sofrimento Chorarás e chorarás Sem ninguém que te conforte Assim saberás o quanto Eu lamento a minha sorte Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Chorarás, chorarás, chorarás Chorarás, chorarás Chorarás, chorarás, chorarás Chorarás, chorarás Depois tu virás a mim Pedindo-me perdão Mas meu pobre coração Não vai se lembrar de ti Chorarás e chorarás Sem ninguém que te conforte Assim saberás o quanto Assim saberás o quanto Eu sinto a minha sorte Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Tu por mim chorarás Tu por mim sofrerás Por mim Música Sinto que ultimamente Você anda meio calado Com certa frieza dos olhos Tão longe do seu velho modo de ser Sinto que estou te perdendo Em cada minuto que passa Sofro por ver o sofrendo A vida da gente vazia Ficando sem graça Vamos entrar em acordo Pra ser conservada A nossa união Mude seu procedimento E assim evitarmos a separação Vamos entrar em acordo Pra ser conservada A nossa união Mude seu procedimento E assim evitarmos a separação 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 Música Sinto que ultimamente Você anda meio calado Com certa frieza dos olhos Tão longe do seu velho modo de ser Sinto que ultimamente Sinto que estou te perdendo Sinto que estou te perdendo Em cada minuto que passa Sinto que estou te perdendo Sofro por ver o sofrendo E a vida da gente vazia Ficando sem graça Ficando sem graça Vamos entrar em acordo Pra ser conservada A nossa união Mude seu procedimento E assim evitarmos a separação Vamos entrar em acordo Pra ser conservada A nossa união Mude seu procedimento E assim evitarmos a separação Vamos entrar em acordo Pra ser conservada A nossa união Mude seu procedimento E assim evitarmos a separação Música 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 Eu queria ter um amor Puro e sincero E ser feliz por toda a vida É o que mais quero Eu queria ter um amor Puro e sincero E ser feliz por toda a vida É o que mais quero Eu quero encontrar alguém Que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar Um alguém para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz E fazer sorrir meu coração Quero um dia ser feliz Eu quero encontrar alguém Que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém Sozinho eu vivo a procurar um alguém Para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz E fazer sorrir meu coração Eu queria ter um amor Puro e sincero Puro e sincero E ser feliz por toda a vida É o que mais quero Eu quero encontrar alguém Que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém Para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz E fazer sorrir meu coração Eu quero encontrar alguém Que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém Para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Já não tenho mais caminho certo Pra seguir Todos os caminhos Só me levam A você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mesmo que eu caminhe Para o céu Ou para o inferno Eu te amo 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 O meu coração Já está cansado de chorar Dentro do meu quarto A solidão quer me matar Se saio pelas ruas Se saio pelas ruas Procurando te esquecer Vem na minha mente Vem na minha mente As lembranças de você Eu te amo 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 O meu coração já está cansado De chorar Dentro do meu quarto A solidão quer me matar Se saio pelas ruas Procurando te esquecer Vem na minha mente As lembranças de você Eu te amo 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 Eu te amo